Gente, bom dia! Voltando aqui para falar um pouquinho hoje sobre produção de som, como conseguir um som gigante, como conseguir um som interessante no seu violino. Então, me baseando no que Josef Silverstein falava, aluno do Dunes, grande violinista, Spala de Boston, fantástico, não existe afinação ou produção de som, tudo é uma coisa só. Então, você precisa ter afinação e você precisa ter a produção de som junto com isso. O que a gente quer para ter um som legal? Primeiro, você quer que a corda vibre. Agora, como que ela vai vibrar? Quando você tem um violão, você faz... E a corda vibra. Na questão do violino, a gente tem esse monte de cabelo aqui, que fica passando por cima do instrumento. Quer dizer, ele está apertando a corda, mas não deveria estar apertando a corda. Então, o que você quer é passar de uma forma leve. Você não quer enfiar a crina inteira. Ele pode dar uma impressão de um som grande, mas ele não está criando toda a energia sonora que você quer. A energia sonora são os decibéis. Você está pegando o movimento e você está fazendo esse movimento se transformar em som. É uma energia que está de movimento. Você pegou e ficou fazendo assim com a corda. E ela transforma isso em som. Então, o que a gente quer é um movimento mais leve, onde você não impeça a corda de vibrar. Então, você chega com a crina mais de lado. Com os dedos relaxados, sem forçar nada. E você consegue Deixar esse som continuar. Para você achar bem essa vibração, você pode olhar para a corda. Fecha um olho para evitar você começar a ver dobrado. Então, você fecha um olho e você pode tentar nas cordas mais graves primeiro, porque elas são as que têm a maior amplitude de vibração. Então, se você fechar o olho aqui e olhar a corda Sol... Estão vendo que essa... Ela quase encosta na corda Ré, a minha corda Sol. Então, eu quero fazer esse nó gigantesco e contínuo. Você está vendo que eu não estou fazendo apertando. Se eu apertar... O nó fica menor, na verdade. Então, leve... Acha a velocidade... Acha o ponto de contato... E tenta fazer... Sempre que você está indo e vindo. Igual. Esse é o princípio de som limpo. Sabe quando as pessoas falam O que é som limpo? É uma velocidade constante de vibração. Se você começar a fazer coisas... Você vê que a corda vibra, mas ela está meio... Você quer constância. Então, usa isso. Usa o seu ouvido para ouvir um som limpo. E usa o olho. O olho vai te ajudar ainda mais. Porque você vai ver se o formato está constante. Está efetivo. E está se repetindo. Conforme você vai para cima e para baixo com o arco. Você vai fazer isso na corda Lá também. Na corda Mi. A corda Mi é mais difícil de ver. É fininha. Mas você consegue ver. Então, esse daqui é o primeiro treino que você vai fazer. Para conseguir um som. Relaxa a mão. Solta os dedos. Solta o braço. E vê que está uma vibração gigantesca. Aqui a afinação está linda. Porque é isso aqui que está garantido a sua afinação. Você não está precisando do dedo. Agora, quando você for colocar o dedo. Coloca o dedo com carne. Sinta a polpa digital. Sinta que você está nessa almofadinha. Não bota aqui dedo, unha apontado para baixo. Você vai ter calo nos dedos. Vai te machucar o dedo. Você vai perder a sensação. Nunca perca a sensação do que você está fazendo. E aí você vai colocar o dedo. E você vai achar a nota. E você quer achar. Onde o teu instrumento vibra mais. Então, se você. Você produz um bom som. Mas você está lá. Tudo mais ou menos afinado. Mas não está realmente. Fazendo o teu instrumento vibrar. Eu só estou tocando lá. Ele está tocando todas as cordas do violino. Resonância. Você vai achar isso. Para todas as notas. Eventualmente, primeiro, procura as notas que tem corda solta. Olha isso. Olha isso. E eventualmente, você vai achar para mesmo notas que não vibram o seu violino. Você vai tomar um susto. Como eu tomei um susto a primeira vez que eu ouvi isso daqui. Acho que o primeiro violinista que eu ouvi fazer isso na minha frente foi o Dmitry Sittkowiczki. Que estava em um quartinho com ele. Ele estava tocando um quarteto assim. Eu estava ouvindo. Era entre amigos. E o som dele explodia. Sabe? Eu não entendia como ele podia estar encobrindo todo o resto do quarteto. Então, ele me falou isso daqui. Acha os harmônicos. Acha o som. Existe um ponto certo. Não necessariamente a afinação que a gente conhece. Mas existe um ponto certo. Onde você faz o teu violino explodir de som. Aí você tem a vibração que você faz com um arco leve. E um vibrato que ainda você coloca. E aí você tem o maravilhoso som do violino. Então, você pode melhorar o som do seu instrumento. Além de produzir, o som vai ficar muito mais legal. Você vai ouvir melhor. A afinação vai ficar melhor. O som vai ficar mais livre. Então, se você faz... Você está impedindo a vibração. Você não está achando a nota. E você está achando que um dia vai encaixar. Não vai encaixar nem um dia. Você precisa fazer esse trabalho. Experimenta fazer isso. Pega uma nota. E vê o que vai acontecer com o seu instrumento. O que vai acontecer com o seu som. E me fala aqui. Comenta depois. Se você gostou. Dá uma curtida. Dá uma compartilhada nesse vídeo. E a gente se vê em breve. Um abraço.